O que é isso? É isso aí, eu tenho o seu sobrinho O teu som não quero, o teu tudo sem mais ou menos O meu não é como essa? Ah, muda aqui Preciso de vocês Não, pera, que nota? Se não te fala? Tá, aqui é tudo? Vai re, né? essa que vocês estão cantando aqui então vou pegar meu maracá gente vai chegando aí já começou vou pegar meu maracá para não ficar aqui sobrando a gente tá passando só aqui galera eu só espero que não venha mais ninguém ficamos só eu e você fazemos a festa todo mundo sempre vamos longe conversar eu só espero que não venha mais ninguém ai eu tenho você só pra mim amo teu sono eu quero teu tudo se mais alguém vier não vou notar preciso de você pra me fazer feliz não quero mais ficar aqui preciso me ver só pra me fazer maior mas quando macelei eu fico melhor mesmo que não venha mais ninguém ficamos só eu e você fazemos a festa todo mundo sempre vamos longe conversar eu só espero que não venha mais ninguém ai ficamos só eu e você com meu sonho eu quero teu tudo se mais alguém vier não vou notar preciso de você pra me fazer feliz não peguei essa parte não peguei essa parte é é é é é é é é é do Depois é pra lá Não quero mais ficar Aqui é sostenido Preciso viver só Pra me fazer maior Pois quando você vê Eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficando só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos mão de cabeça Eu só espero que não venha mais ninguém Aí ficando só eu e você Ouve o teu sono Eu quero o teu tudo Se mais alguém vier não vou ficar Preciso de você Pra me fazer feliz Quero mais ficar aqui Preciso viver só Pra me fazer maior Pois quando você vê Eu fico melhor Bem-vindos Nessa live surpresa Que a gente inventou aqui Nesse domingão Gente, que gostoso, né? Tomando um solzinho aqui Nessa proximidade da primavera Tá aqui com a Duda Cavalheiro Com o Guilherme Lendecker E com a Carla Cavalheiro Aqui também Atrás Da câmera E eu, Ingra Que vou fazer meu aniversário amanhã E já tô recebendo os presentes Hoje, ontem Já a semana toda A vida toda, né? Porque a vida é uma Grande celebração Essa oportunidade De estar aqui nesse planeta Nesse momento Onde Tá todo mundo em transição, né? Sim Constante transformação, né? Muito bom E aí? O que a gente vai cantar agora? Aí a gente vai conversando também No meio do caminho Com a Duda Porque A Duda Viveu a pouco tempo Uma experiência muito interessante Será que eles estão escutando Na altura boa? Não sei Comenta aí, gente Se quiser até, amiga Em algum momento Entrar na live No seu telefone Vou fazer isso Dá um retorno aí pra gente Já que a live é musical Se o áudio tá chegando bem pra vocês Quando fala também Se tá chegando bem Mas vai em outro lugar Pra não dar ruim, né? Ou então É E aí eu quero saber da Duda Sobre essa experiência Que ela teve recentemente E que vai continuar Teve uma pausa Por causa da quarentena Que ela cursou alguns meses Numa escola Na Inglaterra Escola de Krishnamurti 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 Que foi um dos primeiros gurus A ser conhecido Aqui no mundo ocidental Eu já assisti alguns vídeos dele Incríveis, assim Vídeos muito profundos E aí ela estudou Numa escola De Krishnamurti Ou seja O que é essa escola? Conta pra gente aí, Duda Então eu acho que Antes de falar da escola Eu tenho que falar um pouco De Krishnamurti Fale Ele era um filósofo Indiano Um cara muito à frente Do tempo, assim Que era contra Qualquer tipo de dogma Barreira E sistema de De educação conservador E aí ele foi vendo assim Bom, eu acho que O meio de mudar Essa sociedade É transformando as pessoas Então fazendo com que Elas consigam se conhecer Para que elas possam Se transformar Isso começa na escola Isso começa na educação Básica De gente da galera Da nossa idade Assim, do Gui E aí Então há 50 anos atrás Ele criou Brockwood Brockwood Park School É o nome da escola Existe essa escola Na Inglaterra Na Califórnia E tem algumas escolas Na Índia também Por enquanto São nesses lugares do mundo E são escolas Completamente internacionais Então eu estudava Com estudantes Do mundo inteiro A gente vive em comunidade Aprende junto E foi lá que eu estudei Grande parte Das coisas de música Que hoje A gente está tocando aqui E descobri um universo Muito profundo Dentro de mim Que se conecta muito Com a arte E essa proposta De Brockwood Fazia com que as pessoas Trabalhem o seu autoconhecimento E não só Matemática Geografia História Português Cada um escolhe Aquilo que quer estudar E se estuda também Sim, maravilhoso Aí você estava me contando Ontem Ontem eu conversei com a Duda Porque eu fiquei bem curiosa Com essa escola E aí ela me contou Tanta coisa incrível Que eu falei Vamos fazer uma live Vamos falar disso E aí ela estava falando Que eles acordam Eles que limpam a escola Eles que preparam a comida Cada um escolhe E monta O seu currículo O que quer aprender O que quer estudar Então assim Até 14 anos As pessoas têm As matérias básicas Obrigatórias Matemática Português Enfim E aí a partir dos 14 Você realmente escolhe O que você quer estudar A partir do seu coração Do seu dom Do seu propósito maior Então isso é muito lindo Vocês arrumam Limpam E cuidam da escola Que isso é o básico E a gente mora Juntos em comunidade Então a energia é muito forte Porque a gente está Como se fossem irmãos Mesmo assim Juntos o tempo inteiro E eu tinha uma amiga brasileira lá E a Ingra comentando aqui Que as pessoas Depois dos 14 anos Têm oportunidade De escolher aquilo Que elas querem fazer Mas também tem oportunidade De experimentar Porque assim A gente tem muitas dúvidas Eu acho que a gente está Numa geração agora De pessoas que vão ter Muitos trabalhos Muitos ofícios Muitas possibilidades Novos trabalhos Exatamente Então tem diferentes áreas De exploração Ao mesmo tempo que eu estava lá Estudando música E também aprendendo teoria Enfim Essas coisas que eu acho importante Eu estava fazendo aulas de teatro Aulas de dança Mexendo no jardim Então são áreas diferentes Do cérebro Que vão sendo trabalhadas Em comunidade Ai tem uma coisa Me veio essa pergunta Hoje de manhã E eu falei Caramba Eu tenho que lembrar De perguntar isso Porque por exemplo A Duda gosta de música Então assim É muito coerente E até previsível Não é surpreendente Que uma pessoa Com alma de artista Busque uma escola dessa Mas a pergunta é E outras profissões? Você tinha colegas De medicina De engenharia De administração De empresa Outras profissões Mais convencionais Também tinha nessa escola? Eu acho que a coisa Mais importante Que existe Dentro dessa escola É que os professores Eles não te ensinam Eles te ajudam a aprender Então tipo assim As pessoas que estão lá Porque elas realmente Querem estudar Então assim Elas têm o suporte Dos tutores Dos professores Mas elas estão lá Com o objetivo De aprender Não importa aquilo Que tu queira aprender Mas então Sei lá Tinha amigas Que queriam trabalhar Na área da ciência Tem um laboratório E as pessoas vão lá E realmente trabalham Na prática Elas não só leem um livro E aprendem Fazem uma prova Mas elas têm oportunidade De falar Vou conhecer aquele animal Que está passando ali agora Na frente da janela Então todas as coisas Que acontecem Que o universo organiza Para que aconteçam Não são desperdiçadas Porque a gente tem muito isso Para uma sala de aula Tem um barulho Ah, o barulho está atrapalhando Ou está em casa Alguém fala Faz uma pergunta E essa pergunta Está fora do tema Mas o que é o tema? Ah, não cai no Enem Tá, mas isso não O quê? As portas não se abriam Então tinha colegas Que enfim Iam para a área da ciência Da medicina Das artes Da atuação De tudo que ia Porque na verdade Você está aprendendo A lidar com a vida Porque a vida É puro e imprevisível Exato A vida não tem nada Não tem nada Sob controle na vida E essa é a beleza A beleza da vida E aí eu quero então Eu lembrei aqui De trazer uma coisa Que me encanta Assim, né Como as coisas Não tem um significado próprio E somos nós Que damos o significado Então por exemplo A gente está passando Por uma quarentena Que nos traz Inúmeros desafios Desafios pessoais E coletivos Mas por exemplo O Guilherme O meu filho Ele aprendeu a tocar baixo Na quarentena Na quarentena E gente Isso é um presente Divino Assim É um presente da vida Aprender um instrumento Na quarentena Assim Ele já estreou Fazendo show Com o pai Um show Que era só ele E o pai Gente Eu acho isso Uma bênção Assim Um presente E o que que aconteceu O Gui pegou o baixo Tinha um baixo Na casa dele E ele pegou o baixo E começou a tocar E aprendeu sozinho Ou seja É isso que você está falando Né Duda Assim Quando a pessoa Quando o coração Da pessoa Chama Quando tem um chamado Para aquela atividade Para aquele dom Para aquela profissão O professor Ele realmente Vai ser um facilitador Ele não tem que empurrar Nada no jovem E nem no adulto Sabe A nossa alma Nos leva Para o aprendizado E o Gui aprendeu Baixo na quarentena Isso é muito massa Né filho Muito bom Como é que você se sentiu No primeiro show Ah no primeiro show Fiquei um pouco nervoso Mas não consegui me acalmar Assim Aí no segundo Como ele tinha tocado Ele tinha sido Tranquilo Assim Tipo Eu tenho outros problemas Mas eu sou tranquilo Assim Mas aí no segundo Eu já não fiquei muito nervoso Não Sim E você também Já estava fazendo lives E tal É Eu estava meio que acostumada Também Como era show driving Daí tipo A pressão não é tanta Sim Tem um certo limite Um resguardo Estava comentando com o Gui Ontem da saudade dos palcos De ver as pessoas Estava perguntando Ah como é que foi para te tocar Em show Ver só carros Ele falou Ah mas eu nunca toquei em show Que tinha pessoas Só toquei com os carros Eu falei Nossa Muito massa Que inovador Assim Muito legal E aí quando acaba o show Os carros fazendo buzinaço Assim Aquela parte da buzina Foi que me mostrou A emoção de estar ali Mesmo com o carro Com tudo São pessoas ali Reagindo ao show Mas vamos cantar mais uma Quer cantar a sua Essa primeira É composição sua Né Duda Aprender a Mata Aprender a Mata E outra coisa Não sei se vocês viram Mas aqui estou olhando para os lados Porque tem um monte de beija-flor aqui Então ali Não sei se vocês veem Mas tem um ali Estava pegando água Voando por aqui É Estava toda olhando para a gente Para os lados Tem beija-flor Eu acho que o capotrático Está lá em cima da mesa Para a gente cantar essa aqui Então a gente está cantando Composições da Duda A gente pode Pode surgir outras Canções para a gente cantar Como por exemplo Ontem a gente cantou A canção do Du Calendé Que é do pai do guia Isso é muito É uma sincronicidade Muito bonita Que foi a música Que a Duda aprendeu A tocar A Dia Especial Dia Especial Foi uma das primeiras músicas Que eu aprendi E me aventurei a gravar Para compartilhar com as pessoas Foi meio que um impulso De tipo Vai, te joga Compartilha Sabe Enfim Chamadas assim Conexões da vida Que vão se criando Eu estou tentando entrar aqui Numa sombrinha Que o sol está chegando forte Mas está tudo certo A gente quer sol mesmo A gente quer luz Então eu só queria compartilhar Um pouquinho Essa música Aprender a Mar É uma das músicas Que está no meu álbum Lançado no ano passado Que se chama Liberta E eu acho que ela diz muito Do que a gente está vivendo Juntos aqui hoje Inclusive Assim Às vezes a gente acha Que as coisas estão muito longe Da gente A gente só não consegue enxergar Então eu quero Realmente assim Agradecer Não é protocolo nenhum Mas de coração Para vocês estarem aqui De verdade mesmo E a gente se conheceu Fisicamente ontem E já fez muita música Já trocou muitos papos legais Então eu acho que O que a gente precisa É realmente aprender a amar Que é o nome da música Que a gente vai cantar agora Juntos Valeu? Vamos lá Um, dois, três Primeiro é assim É a introdução Ah, é verdade Não, mas essa é a Aquela do Gosto em mim Ah, é isso aí Ali é? Tá Valeu Um, dois, três Quatro Esse mundo sem verdade Gente de desigualdade Todo mundo tá guardando Um, dois, três Eu só vim aqui com essa canção Pra dizer o que bate forte no meu coração E que esse mundo todo é pura ilusão Mas tudo isso pode ser feito Criar essa distinção e desistência O que a gente precisa é simplesmente Amar 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 Só amar 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 Aprender Amar Amar Aprender a amar, amar, amar Aprender a amar Aprender a amar Que sorriso te disfarça E aquele abraço sincero te enlaça Se torna difícil de entender Que tu passa e passou Tudo isso pode parecer loucura Pensar que ninguém nasce cheio dessa amargura Acreditar que o simples ato de amar pode ser a pura Mas tudo isso pode ser feito E essa distinção inexistente O que a gente precisa é simplesmente Amar, amar Só amar, amar Aprender a amar Aprender a amar Vamos mais uma volta? Eu tô aprendendo a música Tão lindo até o público Do começo Eu vou tocar no piano agora então Pra dar uma diferenciada Boa Algumas erradas Vamos conferir então Não, acho que tá tudo certo É essa É essa É aquela É aquela Não Não, é essa É que eu acho que não é transacinada Eu comecei a achar que eu tô na música errada Eu comecei a achar que eu tô na música errada Eu comecei a achar que eu tô na música errada Eu comecei a achar que eu tô na música errada Com a língua baixinho, assim Agora vai Vai, 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 vai Manda ver Vou tocar alto Vai, igual Tá, certo Tá, certo Dua Vixe Agora vai, galera Esse mundo sem verdade Cheio de desigualdade Todo mundo está guardando amor pra si Esse mundo sem verdade Cheio de desigualdade Todo mundo está guardando amor pra si Galera que quer cantar junto, é só escrever Aprender a Mar lá no Google Duda Cavalheiro que vocês vão achar e podem cantar junto com a gente A gente também está fazendo um ensaio da letra aqui Sim, então vamos começar de novo Esse mundo sem verdade Cheio de desigualdade Todo mundo está guardando amor pra si Eu só vim aqui com essa canção Pra dizer o que vai de forte no meu coração E que esse mundo todo é pura ilusão Mas tudo isso pode ser diferente E essa é a distinção indesistente O que a gente precisa é simplesmente Amar 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 Aprender Amar 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 Ai que bom, eu passei um frio aqui de ontem pra hoje, baiana aqui no sul é assim, fica passando frio. E aí a Carla me emprestou uma blusa dela, porque assim, tipo, eu não tinha, não trouxe roupa de frio mesmo, né? Só pra dizer a vocês que o som tá saindo lindo, a voz de vocês tá ótima, o pessoal tá ouvindo super bem. Ai que bom! Eu vou aproveitar pra afinar o violão, enquanto tu dá um papinho aí, Ingra, com a galera. E já volto pra gente lá. Então, amiga, vem falar aqui. Então, a Duda e o Gui tem 17 anos, olha mais uma sincronicidade da vida. E é muito interessante que quando eu conheci, eu acho que eu vou chegar um pouquinho pra frente ou a gente fica no sol mesmo? Se você vier pra cá, quando ela não tá aqui? Não, mas é que deixa o lugar dela, eu tô querendo sair um pouco, não ficar tanto no sol. Por isso que eu tô aqui me encontrando na sombra. Quando eu conheci a Carla, eu falei pra ela que no meu livro tinha uma filha de uma das personagens que ia estudar música na Europa. E é muito parecido com a história dela e com a Duda. E foi uma sincronicidade mesmo. Porque a filha na história, no livro A Natureza Oculta e Iluminada, é inspirada no Guilherme, no meu filho. Ah, pega lá o livro pra mostrar. Eu tô querendo fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se tá tudo bem, se as pessoas tão ouvindo bem. Sim. Oi, gente. Que delícia, né? Que domingo delicioso. Que bom que vocês tão aí. Gente, vocês acreditam que a gente... Eu não sei que horas a gente começou ao livro. Que horas a gente começou? A gente não olhou, a gente não ficou prestando atenção. A gente não sabe quanto tempo tem aí de live. Ó. Há uns 30 anos. Só não sabe. Ah, eu não consegui ler tudo. O negócio tá deitado. Então, A Natureza Oculta e Iluminada, né? Que eu recebi ontem em mãos, autografada aqui, pra dizer que é a ponte, né? Desses artistas que tão tocando aqui. E esse campo todo, que faz as vésperas do aniversário da Ingra, ela que tá aqui presenteando a gente. E a gente podendo compartilhar com todo mundo, né? É isso que a gente conecta e multiplica quando criaturas bem intencionadas, né? Se juntam pra fazer da vida uma arte. É uma delícia. Tá recebendo o Gui aqui. Com a sua expansão. E mandando ver super bem. Jando baixa aí, né, Ingra? Muito bom. Que delícia, né? Violão afinado? É, não. E a música, né? Essa possibilidade de tocar um instrumento. E aí eu quero trazer pra vocês um testemunho, que é o seguinte. O primeiro instrumento que todos nós temos é a nossa voz. Nós somos, né? Tem até uma imagem que eu acho muito bonita, que nós somos... Que a gente tenha espaço, que a gente cria espaço pra sermos flautas tocadas por Deus. Ou pela deusa. Então, assim, a nossa voz também é instrumento, né? É o nosso verbo, é mantra, é o que a gente materializa no mundo. Então, assim, mesmo quem não sabe tocar um instrumento, né? Um objeto, um instrumento, que é uma bênção poder tocar. A gente tem a nossa voz, né? Pra cantar, pra falar, pra proferir o que a gente leva no coração. Então, tem muita gente que tem medo de cantar. Exatamente. E eu aprendi que isso é uma bobagem. A nossa voz é a expressão da nossa alma. Então, eu quero inspirar aqui as pessoas a não terem medo de soltar a voz. Não precisa cantar só no chuveiro, pode cantar fora também. É. Muito bom. Vamos de mais música, então? Vamos. Vamos fazer o sambinha agora? Vamos. Você tem ele aqui pra eu cantar o refrão? Começa em Lá, depois Ré. Você tá com sua maraca, hein? Tô. Ah, esse é o que não sabe. Tô aqui achando a sombra. Esse que eu achava aqui. O que? A gente passou tanta música entre ontem e hoje que a gente já tá até perdido. É, só. Pode ir acompanhando. Pronto. Correção eu tô perdido. Vamos dar uma ensaiada aí, então? Atejo de novas raízes brasileiras. Me mostra a tua alma, eu quero fugir, preciso fugir. Me mostra a tua alma, eu quero fugir, preciso fugir, preciso fugir, preciso fugir, preciso fugir, preciso fugir, preciso fugir. Se a tua alma, eu quero fugir, preciso fugir. Olá, eu quero fugir, preciso fugir, preciso fugir, preciso fugir. Talvez uma paixãoada pela van melancolia. Será que é ser eu, eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Ah, me fale dos teus medos, eu quero fugir dos medos, preciso fugir dos medos. Oh, me conte algum segredo para que eu possa carregar alguma incontrância. Ah, se tu pudesses ver que eu vejo e senti lá dentro do peito uma roda de samba. Ah, se tu pudesses ser que sou, vou até ir embora. Acabou o show, tu entenderias que sou a obra inacabada, talvez uma apaixonada pela van. Melancolia, talvez eu, pobre inacabada, talvez uma apaixonada pela van. Melancolia, talvez eu, sempre eu, sempre eu. Que a gente seja, a gente, sempre, né? Que lindo. Que lindo. Muito bom. Estão pedindo espelho aqui. Espelho? Olha, ela já tem a plateia dela. A turma, eu mandei um aviãozinho. Ela tá rodando, rodando. Deixa eu botar mais assim. A gente pode tocar. Porque espelho é só pode ver. Será que agora não te cortou demais? Não, filho, porque eu cheguei mais para a sombra. Eu tô aqui catando a sombra. Ah, essa aqui. Eu não tô achando ele. O que você quer? Não sei, eu deixei ele para o traste. Eu sempre perco ele. O que é isso? É aquele negócio que vai no violão. Espera aí, deixa eu ver se eu sentei em cima. Minha mãe, ela sempre acha, eu sempre perco. É incrível isso. É uma conexão que a gente tem. Mãe, relaxa. Achou? É coisa de mãe, né? Acha. Incrível. Eu acho que a gente podia tocar de especial, então. De especial! A gente tenta tirar espelho ao que vá. Ok. Tá vendo? Como é que isso demorou? Ai, me. Não, ai, mi bemol. Ai, só menar. Mi bemol, não. Ai, só menar. 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 Pelo amor e não perdiu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, tudo e todos até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acorrei nesse mundo marginal Dois de verde, sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, tudo e todos até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Sinto o brilho desse olhar Viva! Canção de Duca Lehndeker, pai de Guilherme Lehndeker Viva, Viva! Que delícia! Sol Astro-rei! Vartô! Gratidão e worth it prisão Para esquentar a baianidade Está tão frio agora Com essa música Com tanto amor e com o sol Parabéns Ingra Parabéns pela live Parabéns para a arte Que delícia, gente Olha só esse cenário E esses corações aqui E essa música É um antes do dom A gente não sabe o quanto tempo a gente está aqui Quando começar a contagem regressiva A gente vai saber Ah, mas tem que ver aqui É dois antes do dom Não, aqui não está dizendo nada Tipo, last, last Last, last Eu só confundo logo Deu bem nome, bemol com sustentido É equivalente, né? Alma de música Que a gente está tendo aqui Aqui E bemol Aí mi bemol Mi bemol É ressenido Ressenido Eu vou falar em sustentido que é melhor, né? É, eu falo melhor Aí Sol Aqui é mais fácil Aqui é mais fácil Só E daí E daí Passa a nique Lá assinique Passa a nique Passa a nique Só, vai lá Passa a nique Só que depois vai mudar Passa a nique 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 E uma das duas restrições que é isso, aí vem com o atendido. Agora Fá. Fala você já que a gente já agora. Consegue? Tá. Tem um pé tipo um Pá. Aí agora vem com o Pá. Acho que dá? Acho que dá. Tá. Então a gente vai tocar Espelho agora. Espelho é uma das músicas do meu último EP lançado nesse ano. Já comentando ontem que foi gravado durante a quarentena. Tá em todas as plataformas digitais pra quem quiser ouvir, no Spotify, YouTube, os clipes estão por lá também. Meu canal é Duda Cavalheiro, meu Insta aqui também. Então a gente vai tocar juntos, vai tirar de ouvido agora, na marra. Prova real. Então vamos ver o que vai dar. Tchau. 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 E quando tu te vê à toa Se permite apreciar O vento, o branto, o lamento Enquanto que eu vou sair Passar Eu já sou todo Mesmo que tu não perceba nada em comum Mesmo que tudo isso seja um tanto desigual Não te atrevas É normal Somos todos A beleza que difere nos faz cores Se a chuva quer chover Então deixa ela cair E cantar Pra iluminar Tem vezes que a gente perde da mente Eu estou aqui chorando Que menina especial Que música linda Duda Parabéns Olha a carinha do Gui Olha a carinha do Gui Eu posso chorar que amanhã é meu aniversário A gente seguindo ontem as pampas Depois da janta A gente estava todo mundo emocionado A gente tinha um ser assim na mesa Acho que o Gui já está acostumado Filho, gratidão por esse presente Por essa live Gratidão a todos que estão aqui Que delícia E a Melzinha aqui também Eu acho que o Gui deveria fazer alguma coisa no baixo É, faz uma linha de baixo Nossa, o Gui está tocando lindo aí Quer ir mais pra cá? Vamos saber a manhã é colorida, né? A manhã é colorida? A manhã é colorida De quem? No pai Que a música que o Duca fez pro Gui Mas a gente pode cantar e você fazendo a linha de baixo Pode ser Você sabe É só a linha de baixo sem o violão Não, mas você lê Cadê? Bote aqui Isso aí É Amanhã Colorido É a canção que o Duca fez inspirado no Guilherme Então assim, é muito emocionante ver o Guilherme tocar no baixo A música que foi feita, inspirada nele Ah, claro que eu conheço essa música Claro que você conhece Nossa, é óbvio É a música do Gui Mas é óbvio Olha a luz que brilha de unha É A música que é possível aqui Tá, bora A música do Gui Só não sei se ficaria tão legal sem o violão Eu posso tentar tirar na marra aqui Vamos ver É, vamos Ai, gente, que loucura A gente não sabe que horas começou a live Então a gente não sabe que horas vai A gente tá aqui Eu tô tentando olhar pra... Eu tô Como começa? Começa com... Sol Começa em sol Não, mas é em ré É? Aqui eu quero pegar o tom do cérebro aqui Eu vou botar aqui um pouco E como é que começa? Começa com só o violão Eu acho que o olho Vou ajustar pra você então Eu vou chegar mais aqui, ó Aqui, ok? Pega mais o Gui também Oi? Eu acho que aqui deu Ai, Deus Só que eu acho que tá um ponto diferente aqui Só por isso que eu tô desse aqui Tá, mas vou Com a primeira nota que faz É que eu começo assim É Não tô ligada É que as notas Acho que as notas assim Bem, o que a gente faz é Isso é um ré? Isso é um... Isso é um ré 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 Sol É que assim Tem um pega-ratão Tipo no baixo, pelo menos Que no início Tipo, corta a primeira parte E daí, tipo, começa com ré Mas na primeira... É em ré Mas a primeira nota é sol Se tu cantar Aí eu vou saber que não tá É É Olha a luz... Olha a luz que brilha É que eu não consigo cantar É Olha a luz que brilha De manhã Não é isso? É Olha a luz que brilha De manhã De manhã É que eu não consigo cantar Isso é um... Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista Não desista de quem desistiu O amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebre o pé, desculpa o ideal Sai da que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul Vermelho Pelo esperar A vida vai passar E o tempo está Pensamento Não desista de quem desistir Não desista de quem desistir Não desista de quem desistir Esperando pra te sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão Corra, corra Corra, corra Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está E o pensamento Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento Azul Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento Azul Vermelho Uuuu Muito mais Fazaram muito bem Que lindo Gente Isso é uma live de improviso Eu acho que vocês enroscaram o domingo Porque o pessoal está pedindo pra continuar A gente nem sabe que horas começou Meu Deus Carinha Não E tem que ficar de olho ali na hora que contar os dois minutinhos finais A gente tem que ficar ligado Gente que delícia Gratidão por esse presente de aniversário Está todo mundo ganhando esse presente Mas eu quero agradecer especialmente pelo meu aniversário de amanhã Filho Que lindo Aproveita pra apertar e beijar ele Afoque bem Que delícia E aí o que a gente vai cantar agora? Não sei Posso sugerir uma solta? A gente pegou eu e o Gui um pouco ontem essa Pronto então vamos lá A gente tinha notado no seu celular essa Ah essa era aquela que era Não, ah não essa era outra Lembrei Tá no meu celular Tá no meu celular, lembra? Aham Então nós vamos tocar Alma Solta Que é uma música do meu EP desse ano também Que tem um samba muito surpresa, muito legal aí A música da surpresa Deixa eu ver Tem alguma coisinha de madeira que de repente eu posso também? Um, dois, três Já 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 Vou ver Já Já Chega depressa, encariza e estressa Que tudo isso vai passar E a gente tão solta, achado de louco Pronto pra recomeçar Quando cai, tropeça, perde a cabeça Encontra a beleza do coração Vida colorida, Brasil da avenida Vou bem alto, sem direção Não foi, já deu E lamenta, já deu, né? Tá na cara, tá em teu olhar Teu olhar, baby Com esse papo de agora não deu Te quero bem aqui Sem hora pra acabar Volta pra entender, amor Volta pra entender Mal sabia eu Que era pra ficar Volta pra me ver, amor Volta pra me ver Me tira pra lançar Vem me decifrar Chegar de tortura, sorriso sem cura Tudo que vem pra escurecer Que o amor cante alto, despida e descalça Salve a alegria de viver Sem carente e distância Qual a importância dessa tal ansia de ser feliz? Matar essa saudade de quem vai criar Te liga, te entrega, te enxerga Logo e diz Logo e diz Logo e diz Volta pra mim, amor Volta pra entender Mal sabia eu Que era pra tocar Que era pra tocar Volta pra me ver, amor Volta pra entender Me tira pra dançar Vem me decifrar Gente, eu quero mostrar Olha aqui o meu batuque Onde foi, ó Mostra o livro Olha aqui Mulheres que correm com os lobos Sendo batucado No meio da live de improviso de domingo Olha aqui Olha o que tá aqui na energia do batuque As mulheres que correm com os lobos Aniversário de Ingra Mulheres que correm com os lobos E o pessoal aqui elogiando muito Guia Duda Guia Duda, parabéns Muito bom, gente Que delícia Ficou lindo esse ensaio que vocês fizeram ontem Teve um efeito lindo, hein? Ficou muito massa Muito bom Sambinha Duda Cavaleiro tocando samba Compondo e tocando samba Com o acompanhamento de Guilherme Lendecker Exatamente E Ingra das mulheres que correm com os lobos Muito bom Vamos falar mais alguma coisa? Ficamos por aí de domingo Pois é Que louca a forma que os encontros acontecem, né? Sim É muito incrível Gente É, nem sei Olha Vou mostrar aqui Esse buffet livre dos pássaros Eu não posso me afastar muito da internet Mas desde ontem que eu estou tão encantada Olha com esse buffet livre aqui Para os pássaros Olha que banquete Coisa mais linda, né? Que o Gui tinha falado também aqui Das orquídeas e os beija-flor Aqui Beijando as orquídeas Então é isso Eu acho que Pode vir todo mundo aqui Para a gente fazer um É... Um tchau final E depois a gente deixar na capa Eu tenho uma sugestão Qual é? Entrometendo a gente cantar parabéns Ah, vou amar Vou amar Ih, eu sabia no baixo mas esqueci Sério? Vai na voz, vai na voz Pai, vem aqui Vamos cantar todo mundo parabéns para a Ingra Gratidão para essa mulher maravilhosa aqui com a gente hoje E... Mesmo mesmo Encontro de alma de todos nós Família universal Somos todos um E vamos celebrar a vida Todos os dias Mais um evento Ainda mais especial Tiramos o rio da caixa que é livre Então vamos cantar um parabéns Delícia Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Silva Intra Gratidão gente É big É big É big És hora É hora És hora É hora É hora Rá125 Ingra Ingra Discurso Discurso é bom Amanhã tem de novo Amanhã tem, amanhã tem. Gente, eu amo fazer aniversário, eu amo completar ciclo, eu me sinto muito honrada e eu reverencio a vida, me sinto honrada de estar viva, de estar vivendo essa grande aventura da vida, então cada vez que eu completo mais um ciclo, mais um ano de vida, pra mim é um grande momento de celebração, de revisão de tudo que eu tenho vivido até agora, mas principalmente de reverência mesmo à vida, essa vida sagrada, esse caminho sagrado, que também é uma reverência ao nosso corpo, à nossa saúde, à nossa interesse, à nossa amizade, você tá olhando o tempo aí amiga? Tá tudo certo, né? Então assim, eu tô muito feliz, tudo é um grande presente, a vida é um grande presente, mesmo quando é difícil, é uma grande oportunidade, isso parece assim, uma palavra, parecem palavras assim, bonitas demais pra serem reais, mas não é, é a pura realidade, isso aqui é uma grande escola pra gente aprender, pra gente se inspirar uns com os outros, com as diferenças, com a biodiversidade do planeta, e eu quero aproveitar então, pra chamar atenção de todos, sobre o que tá acontecendo com as nossas florestas, porque não é a natureza lá e eu aqui, eu tô dentro da natureza, a natureza tá dentro de mim, é tudo uma coisa só, a floresta é uma extensão do nosso corpo, e é muito difícil olhar pras queimadas no Pantanal, pro desmatamento na Amazônia, não tô aqui falando pra condenar quem não tem essa consciência, muito pelo contrário, as pessoas que fazem isso é porque não tem consciência, então que a gente possa começar essa transformação dentro da gente, que é o único lugar onde a gente pode realmente fazer alguma mudança, é no nosso coração, é na nossa alma, então, vamos ter mais atenção com a maneira que a gente come, que a gente fala, que a gente se comunica com o outro, a maneira como a gente sente o mundo, se essa vida de cada um tá sendo sagrada, ou se é vivida de qualquer jeito, porque nós somos seres de muita luz, se a gente quiser acessar essa luz, então eu só tenho o que agradecer, gente, eu só ganho presentes da vida, então é muita gratidão, muita, muita, muita gratidão, o discurso ficou meio longo, gratidão, filho, por sua presença de luz na minha vida, e gratidão aos amigos que estão aqui hoje, desde ontem, colorindo esse final de semana, Então, para representar que tudo aquilo que a gente envia positivamente para o campo se materializa, o meu abraço aqui, representa o abraço que tantas pessoas estão te enviando lá, pessoas que estão enviando amor, né, celebrando a vida da Ingra, que é uma forma de celebrar a vida de todos nós, dessa natureza oculta, iluminada, que permite encontros verdadeiros e frutíferos, que é o que todos nós merecemos, para todos os seres serem livres e felizes, por isso a gente está aqui rodeado de pássaros, os cães em volta e com muita arte. Gratidão. Namaská. Namaská. E aproveitando esse aniversário da Ingrid e o 20 de setembro, né? Não é verdade. Ah, é. Vamos então, parabéns. Parabéns. Saúde e felicidade. Que tu colhe a sempre, todo dia, paz e alegria, malabora da amizade. Que tu colhe a sempre, todo dia, paz e alegria, malabora da amizade. E que Deus velho te acompanhe na caminhada, tanto do Rio Grande do Sul, como da Bahia, que está aqui do lado, trazendo calor para nós hoje, para o Rio Grande, que é frio, mas o gaúcho aguenta. Parabéns. Amém. Maravilha. Eu aceito, eu aceito. Tudo de bom. Merecemos. Tire o abraço. Oh, bicho lindo. Muito bom. Gratidão, Duda. Gratidão, amada. Coração mesmo. Obrigada. Gratidão. Gratidão, amados que estão aí. Obrigada por essa companhia nesse domingo. Muito obrigada. Um beijo. Até mais tarde. Olha, às 17 horas vai ter a live, que a fanpage organizou. Então, daqui a pouco, a gente está junto de novo. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.